Bora galera! Bora galera! Bora galera! Abrazou Acabou A questão é assim passou Eu confiei Entreguei O coração a você não chegou Mas de do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas quando o mundo cai Nessa roça De amor Que parabéns pra você Que minha paixão é você Obrigado Bora galera! Esse é o nosso Que parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão é você Obrigado Por demonstrar Esse é o nosso Que minha paixão é você Que me fez entender É a graça de novo A… 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 É o meu tempo Acabou Porque sem mereça canção Eu confiei Entreguei Peguei, que parece uma dança em nosso corpo Morte no meu lar, eu fico aqui E nós estamos, nós não vamos cair Nessa passagem A flor, parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar Essa relação E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar Essa relação E parabéns, parabéns Que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar Essa relação Rematir a mim Calusita Simbora, Caluri É feliz de show E o Jardim Bora Vanessa, bora dançar aí viu Vanessa Boa tarde CTN Tudo bem com vocês? Tudo show